E aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos então ao fim do nosso menu principal Bem, pra quem completou, pra quem fez tudo Ou pra quem realmente só pegou as partes que queria Que achava mais importante, parabéns por ter feito isso, tá? Porque eu acho que seguir um tutorial é uma coisa bem, assim, boa Uma maneira muito boa de se estudar Porque realmente, né, é melhor do que tu arriscar fazer as coisas sozinho, né? Então, eu queria já dar uma passadinha aqui, né, pra vocês darem uma olhada em tudo que vocês programaram Que realmente foi bastante coisa Olha só, é um menu funcional, sabe? Tu tem o passaporte pra começar um jogo Pra poder carregar jogos salvos Vai poder trocar língua, vai poder fazer controles mapeados, vai poder controlar o som Eu queria deixar aqui umas sugestões pra vocês alterarem esse menu Pra vocês expandirem ele, né? Então, a minha sugestão principal é sobre o cursor O cursor que é essa barra laranja gigante que tá atrás do nosso coisa Bom, o que ele pode ser? Ele pode ser tanto uma animação No caso, vamos supor, cada clique que tu dá Ele começa a animação de novo Uma animação tipo de algum splash, alguma coisa atrás Sabe? Uma coisa bem legal Ou ele pode ser um cursor que fica do lado, né? Que fica aqui, ao invés de ficar atrás dele Então, são maneiras que você pode mudar isso, né? Porque, com certeza, se for usar isso aqui pra um jogo de vocês Vocês vão acabar mudando, né? Porque não vai ficar esse negócio fundo branco Com esse cursor laranja estranho, né? Então, realmente é isso Vocês tem esse poder de ter um menu já funcional Que é uma parte chata de fazer Que já tem tudo certinho aí E vão poder alterar como quiserem Então, só pra ficar bem claro, né? Isso aí é uma coisa que vocês podem usar No que vocês quiserem, tá? Tipo, eu não vou pegar direito por nada Porque eu realmente quis ensinar a fazer isso Que é uma coisa que eu tava fazendo Então, eu pensei Ah, por que não começar um canal e já ensinar essa parte aí, né? Então, eu queria saber Agora, nesse vídeo, o que vocês acharam, né? Se vocês acompanharam tudo Se vocês pegaram as suas partes que quiseram Se vocês acharam Tem alguma sugestão sobre a minha maneira de falar Que eu vou continuar fazendo o vídeo Sabe? Eu vou fazer vídeos de várias outras coisas Jogos completos Coisas específicas em jogos E eu quero saber se tem alguma coisa, assim Sobre o jeito de eu falar Alguma coisa que incomoda vocês, sabe? Esse tipo de coisa é muito importante Pra eu analisar também, né? Como é que eu tô sendo E... E, bom É isso Quero saber a sugestão de vocês Não sejam tímidos O comentário é bem tranquilo Vocês são até anônimos, né? Não sei que o nome de vocês seja o de vocês mesmo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido bem explicativo Espero ter sido muito bom Espero que vocês vão utilizar isso no futuro E aguardem mais vídeos Que vai ter muito em breve Tchau